A Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo vai apurar a fala racista do vereador Camilo Cristófaro. O áudio do político do PSB foi vazado ontem durante uma sessão da CPI dos aplicativos. Vou iniciar com a senhora Cláudia Hultz, senhora Iurk. Eu sou a areia no lavar a calçada, é coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou de alguma coisa de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Eu vou, não, não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos, estou suspendo os trabalhos. Suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Bom, vamos lá então esclarecendo. Nesse vídeo, quem é que está pedindo para fechar o microfone? O presidente da CPI, Adilson Amadeu, que é do União Brasil. Quem insiste para que seja mantido aberto o microfone? A vereadora Luana Alves, do PSOL, ela que é negra, prometeu entrar com uma representação contra Camilo Cristófaro. Na hora, a gente fica muito surpresa, muito doída, mas infelizmente não é a primeira vez que isso acontece na Câmara Municipal de São Paulo. E nós, o nosso mandato, vai estar entrando na Corregedoria para buscar punição desse vereador. A gente não admite fala, comportamento racista, em especial na Casa do Povo, na Casa que representa a população de São Paulo, em especial a população negra e trabalhadora dessa cidade. E aí fica muito evidente no vídeo, a fala é a seguinte, é coisa de preto. É essa a fala. Logo depois disso, Camilo Cristófaro, que deu duas versões diferentes, tentou se justificar. Estou dizendo exatamente que esses carros pretos, é exatamente o que dão trabalho. Que carro preto não é fácil, para cuidar da pintura. Então, se a vereadora Luana olhou para o outro lado, 70% das pessoas que me acompanham, vereadora, são negros. Que cara de pau. Demais, né? Que cara de pau. É tratar o eleitor, é tratar os próprios colegas como completos idiotas. Carro preto. Ele estava dizendo que carro, segundo ele, que carro preto é difícil de lavar. Carro preto é difícil de lavar mesmo, já tive carro preto. Só que não era disso que o Camilo Cristófaro estava falando. Mas não mesmo. Vamos ouvir de novo, Alimbrão, pode ser? A frase original? Então vamos lá, Tiago. Vamos iniciar. Vou iniciar com a senhora Cláudia Hutz. Senhora Iurk. Por isso, a areia não lava na calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou... Não tinha que ter desligado mesmo, né? Assim, ficou muito evidente. Aí ele falou dessa história do carro preto, mas depois mudou. E admitiu ter falado essa frase. Não tinha nem como, né? Segundo ele, no entanto, foi brincadeira. Lá no meu galpão de carros, eu estava com o Chuchu, que é o chefe de gabinete da Sub-Dipiranga. E é negro, é negro. E eu comentei com ele, ele que estava lá, que inclusive domingo nós fizemos uma limpeza lá. E quando eu cheguei, eu falei assim, isso aí é coisa de preto, né? Falei para o Chuchu, como irmão, porque ele é meu irmão. Se eu errei, porque eu tenho essa intimidade com ele, porque ele me chama de carequinha, ele me chama de veinho, ele me chama... Nós temos essa intimidade. Se eu errei. Na sequência, Camelo Cristófaro... Por que falou a versão do carro, então? Por que veio com o caô do carro? Já que não, nós temos intimidade. Ele me chama de velhinha, ele me chama de carequinha, já que a história era essa. Por que veio com o caô do carro? Está se enrolando cada vez mais. Perdão, Sheila. Não, imagina, porque aí na sequência tem mais um áudio dele aqui, pedindo desculpas daquele jeito que a gente conhece, sabe? Se alguém se sentiu ofendido, e eu acho que deve se sentir, eu peço desculpas por um contexto que eu fiz com ele, que ele faz comigo. Então, é uma brincadeira nossa, tanto é que ele é um cara que frequenta a minha casa. A minha casa, uma pessoa que eu me orgulho. É muito comum entre racistas falarem, eu tenho amigo negro, né? Depois que fazem uma bobagem, depois que cometem um crime. 50% das pessoas que me acompanham são negras. Isso, exatamente. Eu tenho amigos negros. E aí pede desculpas desse jeito. Se alguém se sentiu ofendido, quando a ofensa está clara, isso não é pedido de desculpas. Isso é tentar se livrar de um problema. Deu essa desculpa esfarrapada, tentando explicar o que não se explica, apenas se lamenta e se pune. Porque é inaceitável que Camilo Cristóforo tenha feito isso. Que alguém faça isso. E desse bando de desculpas esfarrapada, o presidente da Câmara, Milton Leite, lamentou mais um episódio racista dentro da casa e se disse indignado. Afirmou que, como negro, tem lutado com todas as forças contra o racismo, seja ele cometido dentro ou fora do legislativo. Ah, sou eu? Esse Camilo Cristóforo, desculpa, é que eu estava puxando pela memória aqui. Para quem não sabe quem é esse sujeito. Ele se tornou famoso publicando vídeos sobre os radares. Os radares que multam carros em São Paulo. Inventando mentiras. Esse radar está desregulado. Ele está colocado para multar quem passa 30 por hora. É uma maiva. Enfim, inventando mentiras sobre aquela chamada indústria de multa. É claro que os radares multam muito mais do que gostaríamos. Muitas vezes são colocados em lugares que não deveriam estar. Mas ele inventava mil mentiras. Ele ganhou uma certa fama na internet e foi eleito. Depois, ele teve o mandato cassado. Mas acabou não perdendo o mandato, de fato, por fraude eleitoral. Aí, depois, ele fez ameaças contra um repórter do UOL. Quando ele foi questionado sobre uma nomeação que havia sido ilegal no gabinete dele. Chamou de vagabundo. Inventou mentiras sobre o jornalista. Disse que ele fazia parte de uma torcida organizada. E não fazia parte de uma torcida organizada. Coisa nenhuma. Enfim, é um cara todo enrolado. Todo metido em coisas esquisitas. E que agora demonstra a sua verdadeira face. E demonstra a sua desonestidade. Quando tenta justificar com mais uma mentira. Quando o cara é viciado em mentir. Ele não consegue mesmo falar a verdade, aparentemente. Tenta justificar esse absurdo com uma mentira. Que é a história do carro preto. E ainda fala isso com um tom meio jocoso. Meio prepotente. Se a vereadora resolveu entender de um jeito diferente. Como se a culpa fosse dela. Esse vagabundo. Agora veremos. Do que é feita a Câmara Municipal de São Paulo. Vamos ver se as assembleias legislativas. Se as câmaras municipais. Só servem para punir mamãe. Falei. Enfim, políticos. Se bem que esse aí também é bem relevante. É bem relevante. Sempre que se mete em alguma... No noticiário é por um motivo negativo. Nunca. É por algo propositivo. É um cara que não faria a menor falta. Mas já que a gente está nessa onda de caçações. Por questões morais. Camilo Cristóforo já não teria a menor condição de ocupar um cargo em nenhuma Câmara de Vereadores. Muito menos na maior cidade do Brasil. Agora os vereadores têm a obrigação de tocar esse sujeito para fora. Aguardemos aí o que vai acontecer nos próximos dias. A defesa das médicas que deixaram um jovem esperando quatro horas em uma ambulância no Espírito Santo se pronuncia pela primeira vez. E justifica que não havia leito disponível para Kevin Belo da Silva que morreu depois de sofrer três paradas cardíacas. Mais informações agora chegando com a Letícia Cardoso. Letícia. Ellen, boa dia, Ellen, Sheila e Megali. Agora virou um embate entre a defesa das médicas e a Secretaria Estadual de Saúde junto com a direção do Hospital Infantil aqui de Vila Velha. Ontem pela primeira vez a defesa das médicas se manifestou aqui na Bande News FM Espírito Santo apresentando as alegações que elas ainda vão dizer na delegacia. Elas disseram que vão aguardar serem intimadas oficialmente para prestar depoimento. O seguinte, Ellen, a defesa alega que não havia vaga de UTI, como destacou a Secretaria Estadual de Saúde, a direção do hospital, no momento em que o Kevin chegou à unidade hospitalar vindo de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as médicas que estavam de plantão, essas duas médicas, só havia apenas uma vaga de enfermaria. O advogado destacou que em todo esse período, todo momento que o Kevin ficou na ambulância aguardando atendimento, elas tentaram, junto ao governo do estado, na sala de situação de controles de vagas em outros hospitais, uma remoção para o Kevin para um outro hospital, já que ali não havia uma vaga de UTI. O advogado dessas duas médicas conversou com a gente e destacou um desses pontos na entrevista. Não havia vaga na emergência. Ele não pode ficar na enfermaria por conta da gravidade. Por que ele não foi na UTI? Isso foi reportado para a central de vagas. Elas ligaram para a central. Acredita-se que haja essa gravação. E essa pergunta não tem como elas darem. Essa pergunta que tem que fornecer a direção do hospital e a própria secretaria. Por que esse paciente não foi localizado, não foi internado na unidade de terapia intensiva? A secretaria ontem já havia se manifestado. Tanto a secretaria de saúde como a direção do hospital, de que havia sim vaga. E ontem, após essa entrevista, o secretário reiterou que havia sim a vaga destinada para o Kevin nesta unidade de saúde. Havia uma UTI destinada para eles. E negou também, já que o advogado nessa entrevista informou que, segundo as médicas, a resposta do setor de regulação de vagas é que não tinha mais vaga em UTI em nenhum hospital da Grande Vitória. O secretário rebateu as duas informações. A primeira, de que havia sim a unidade de UTI reservada para o Kevin. Porque eles não permitiriam a transferência dele de Cachoeiro de Itapemirim para a Vitória sem ter uma vaga de UTI. Tanto é, segundo o secretário, que ele foi removido somente dentro de uma ambulância UTI móvel, por conta da gravidade do quadro dele. Havia condições de atender o Kevin em um hospital em Maba, assim como também havia leitos em outros hospitais da Grande Vitória. No entanto, houve uma negação expressa por parte delas de fazerem o devido acolhimento do paciente em ponto de socorro. Aí, Sheila, Megali e Ellen, vocês podem me perguntar, né, as médicas atenderam o Kevin na ambulância? Não. Elas não atenderam o Kevin na ambulância e o advogado confirmou que elas não foram até a ambulância para, pelo menos, olhar, observar o que estava acontecendo, já que ele estava sendo acompanhado pelo médico, pelo paramédico que veio de Cachoeiro de Itapemirim para cá. Não é procedimento médico fazer que elas saiam da unidade, ir até a ambulância até fazer, mesmo com o pedido dos paramédicos, por conta das paradas cardíacas. No final, quase chegando após as quatro horas, assim, de espera, elas montaram na enfermaria uma UTI para receber o Kevin. Só que quando pediram para o rapaz entrar, foram comunicadas que ele já tinha falecido dentro da ambulância. Ah, peraí. Então, elas montaram uma UTI na enfermaria depois de quatro horas. E o que aconteceu dessas quatro horas nesse ínterim? É o que eu estou tentando entender. Por que elas demoraram tanto para fazer isso? Por que não organizaram uma transferência? Enfim, por que simplesmente deixaram que esse rapaz ficasse lá agonizando, sofrendo três paradas cardíacas e perdesse a sua vida? E essa questão de havia ou não havia uma UTI é muito fácil de ser resolvida. Essas coisas não se acertam no fio do bigode. Tem uma ata assinada por alguém, tem um documento. Uma central de regulação de leitos. Claro, tem um e-mail que foi mandado para alguém e isso está documentado, obviamente. Então, é muito fácil a gente saber se havia ou não uma UTI. Mas, independentemente disso, eu quero saber o que essas médicas e o que os funcionários do hospital ficaram fazendo nessas quatro horas. Tentando ligar para essa central, recebendo a ligação de volta, esperando que chegasse em três vias o pedido, com carimbada, que o secretário ligasse lá. Esperaram o que nessas quatro horas? Fizeram o que nessas quatro horas? Foi isso? Foi esse processo burocrático na tentativa de saber se tinha ou não leito? Foi isso, Letícia? E o detalhe, Sheila, que isso só foi revelado ontem através do advogado e aí eles entraram em acordo, porque realmente aconteceu. Entre o advogado e o secretário de saúde. Os paramédicos do desespero, na hora que eles chegaram no hospital, viram que o Kevin tinha tido uma piora, obviamente. Eles entraram dentro do hospital. Pegaram o Kevin, mesmo todo paramentado, o médico e a enfermeira, chefe da ambulância, eles entraram de maca dentro para o hospital, pedindo para recebê-lo, porque ele precisava urgentemente de respirador, ele já estava em procedimento de intubação, ele chegou a ser intubado dentro da UTI, mas as médicas não receberam e a determinação que elas passaram, segundo a própria polícia, a gente ouviu ontem para a enfermeira-chefe, é que ele retornasse para a ambulância, porque essa vaga de UTI elas não tinham. O Kevin chegou a sair da ambulância no desespero dos parasmédicos que precisavam dessa urgência e emergência dentro do hospital, já que eles foram com a guia de UTI para ele ser internado. Eles retornaram com o rapaz para dentro da ambulância e de lá, infelizmente, o Kevin só saiu para ir para o serviço de verificação de óbito do governo. A gente vai ter de aguardar o restante da investigação, mas o que começa a ficar cada vez mais claro, embora a gente tenha de aguardar essa investigação, é que houve um jogo de empurra, alguma desinteligência em relação a essa vaga de leito, a informação dos paramédicos e da família e de quem fez a transferência de que havia essa vaga, das médicas a informação é de que não havia, isso, como disse o Megali, está fácil de descobrir. Aliás, essa ligação pode ser rastreada? Tem essa ligação telefônica das médicas? Não tem? A gente vai descobrir, a gente tem de descobrir isso. Agora, claramente, ainda mais com essa informação de que ele foi retirado de dentro da ambulância, colocado no hospital e devolvido para a ambulância, minha nossa, esse rapaz ficou no meio de um jogo de empurra e morreu. Morreu de quê? Morreu de jogo de empurra. Todo dia a gente tem uma nova causa para a morte desse rapaz de 16 anos. É inacreditável, inacreditável. Vamos esperar, porque há depoimentos ainda, certamente, que a polícia precisa colher, dos outros funcionários também, não é, Letícia? Eu não sei qual que é a previsão, se mais gente deve falar nesse processo, mas há outros funcionários do hospital que precisam se manifestar também em relação a esse dia, o que aconteceu naquele momento e nessas quatro horas, né? Certamente, Sheila. E também, os investigadores que estão dentro desse caso informaram que, ontem, ouvindo aqui a declaração do advogado na Band News, eles vão solicitar a quebra de sigilo telefônico, tanto do telefone do hospital, para saber se elas ligaram do próprio hospital ou de celular próprio para regulação de vaga. A gente sabe que, naturalmente, o médico que pega o telefone e liga, né? Para uma, olha, preciso de uma vaga. Ele joga isso para um terceiro, para um enfermeiro, para um chefe de enfermagem, enquanto ele está observando, né? Está acompanhando os demais pacientes. Mas, segundo os investigadores que estão nesse caso, a quebra de sigilo telefônico também será pedido para entender se realmente e por quantas vezes foi feito esse pedido de vaga para regulação de vagas do Estado. Lembrando que o secretário, a secretaria continua reafirmando e rebateu esta informação, dizendo que havia, sim, vaga ali naquele hospital que apontava na regulação de vagas. Agora, independentemente, só para encerrar de tudo isso, protocolo. Protocolo. No momento em que está um jovem de 16 anos estando parada cardíaca, atrás de parada cardíaca, a poucos metros de onde você está, o protocolo não permite que a gente cruze aquela porta e auxilia os paramédicos. Infelizmente, alguém vai se preocupar com o protocolo se você está num ônibus e uma pessoa cai dura ali? Aquelas cenas que a gente vê em filme, né? Tem algum médico? O médico se apresenta, ele vai querer saber se o protocolo permite ou não que ele atenda aquela pessoa dentro do ônibus. A Sheila, um dia desses, viu um cara tombando morto lá no hotel em que ela estava. Primeiro, o cara apareceu de sunga ali, né, Sheila? Você estava contando para o cara? De sunga. Eu sou médico. Foi lá e, enfim, fez o que podia fazer. Alguém vai se preocupar com o protocolo vendo um menino de 16 anos morrendo na sua frente? Que médico é esse? Em depoimento, Megane. Desculpa, Letícia. Elas podem até se livrar, né? Sobre esse argumento do protocolo que não poderia ser descumprido. É, que elas não poderiam deixar o seu posto, né? Deixar o hospital para atender fora. Mas vem cá, ele foi colocado para dentro. Exato. Ele foi colocado para dentro. E voltou. Desculpa, Letícia. É tudo um grande absurdo. Não, imagina. Só para complementar essa discussão, lembra, né, que a gente conversou com o delegado na segunda-feira, o delegado-chefe, e ele ouviu esse paramédico. Então, o fato do médico procurar essas médicas insistentemente, mesmo ele tendo uma UTI disponível ali, é porque ele precisava de outros procedimentos, medicamentos e material para fazer todo o procedimento. Lembrando, o Kevin, a informação é que ele chegou a ser entubado dentro da ambulância. Foi o último recurso que os paramédicos tiveram ali sozinhos dentro da ambulância para salvar esse rapaz. Mas ele necessitava de outros equipamentos que estavam dentro do hospital, inclusive de medicamento. Obrigado, Letícia. Certamente continuaremos em cima deste caso, debruçados em cima desse absurdo aí que vem. Enfim, mostra aí mais um pouquinho como a gente trata o brasileiro, como o brasileiro percebe a sua condição no momento em que precisa da ajuda do Estado. A Caixa libera hoje mais um saque extraordinário do FGTS. Léo Souza. Os trabalhadores nascidos em março podem fazer hoje o saque extraordinário de até mil reais do fundo de garantia. A liberação do benefício começou no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro. O pagamento vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e a retirada será possível até o dia 15 de dezembro. No app FGTS é possível consultar o valor e a data do pagamento que será feito apenas pelo aplicativo Caixa Tem. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje a nova taxa básica de juros do Brasil. Expectativa do mercado é que a Selic seja elevada em um ponto porcentual de 11,75, então iria para 12,75% ao ano. Se confirmada, será a décima alta seguida, o que levaria a taxa a maior nível desde janeiro de 2017. Mais uma vez, o objetivo do Banco Central é conter a inflação que em 12 meses se aproxima de 12%. E a Câmara acelera a análise do projeto que pode barrar reajustes na conta de luz. Fala aí, Thalita Almeida. A Câmara dos Deputados aprova a urgência para a votação do projeto que suspende reajustes na conta de luz. O requerimento foi aprovado ontem por 410 votos a favor e 11 contrários. O projeto tem autoria do deputado Domingos Neto e prevê a suspensão do reajuste médio de 24,88%, proposto por uma concessionária do Ceará e autorizado pela ANEEL. No entanto, segundo o parlamentar, a ideia é alterar o texto no plenário para que sejam barrados outros reajustes nos demais estados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também defendeu que a proposta seja ampliada a nível nacional. Agora o projeto pode ser avaliado diretamente no plenário, mas uma data para votação ainda não foi estabelecida. Na Band News FM, eleições 2022. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor termina hoje para quem quer votar nas eleições de outubro. Maíra de Jaimo. Termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor, mudar o domicílio eleitoral ou solicitar a primeira via do documento em tempo para votar nas eleições 2022. O procedimento pode ser feito pela internet, através do portal do TSE ou de forma presencial. Entre dezembro de 2021 e março de 2022, ou seja, em três meses, o número de jovens de 16 e 17 anos com o título em mãos aumentou quase 60%. Foram 421 mil novos eleitores. Isso depois de fortes campanhas envolvendo artistas e influenciadores para incentivar esse público, depois que o Supremo Tribunal Eleitoral identificou nas eleições municipais de 2020 o menor nível de participação de adolescentes no processo das últimas três décadas. Mesmo com essa grande procura, o número de jovens com 16 e 17 anos aptos a irem às urnas em outubro ainda é bem menor do que o verificado nas últimas duas eleições gerais, em 2018 e em 2014. Mas ainda dá tempo e é muito importante a participação nesse processo democrático de escolha dos nossos representantes. Pela internet, antes de fazer a solicitação, é preciso fotografar a frente e verso de um documento oficial com foto e também de um comprovante de residência e tirar uma foto no estilo selfie, segurando o documento apresentado próximo ao rosto. Em reunião, os presidenciáveis do STF, aliás, os presidentes, perdão, do STF e do Senado defendem o processo eleitoral e a democracia. Quem acompanhou foi o João Pedro Mello. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Rux, para discutir a relação entre os poderes da República. Esse encontro ocorreu no prédio do STF e tentou, mais uma vez, frear a crise institucional com o Executivo, que também deve ser incluído nas próximas conversas. A situação voltou a se agravar após o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pela Suprema Corte por atos antidemocráticos e ameaças aos ministros. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a ideia foi a de aprimorar o diálogo para evitar o acirramento das tensões e evitar problemas para o processo eleitoral. A conclusão de que o diálogo é fundamental, que nós precisamos alinhar os poderes, que nós temos uma obrigação comum de enfrentar roubos antidemocráticos, que temos que preservar a democracia, preservar o Estado de direito e garantir que as eleições aconteçam no Brasil dentro da normalidade, que é o que a sociedade espera. Horas depois do encontro com Rodrigo Pacheco, Luiz Fux se reuniu com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. Segundo o presidente do STF, as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia e vão atuar no âmbito de suas competências para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes. Lembrando, o primeiro debate em TV aberta entre os candidatos ao Palácio do Planalto está marcado no dia 14 de agosto na tela da Band, transmissão também aqui na Band News FM, domingão a partir das 8 horas da noite e uma semana antes, no dia 7 de agosto, debate entre os candidatos aos governos estaduais. O Supremo Tribunal Federal confirma limites à chamada imunidade parlamentar. Com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o senador Jorge Cajuru vai responder pelas ações penais que foram apresentadas contra ele na corte por difamação e injúria. Por três votos a dois, o relator do caso, o ex-ministro Celso de Mello, que votou pelo não recebimento das acusações, acabou vencido pela maioria dos membros do colegiado. Dessa maneira, Cajuru virou réu no Supremo. O ministro Gilmar Mendes defendeu que as ações fossem aceitas. Ou seja, estamos diante de um caso de ofensa pura e simples, de ataques destinados a destruir reputações, do achaque das ofensas claramente dolosas, injuriosas e difamatórias, o que não se confunde com a crítica ácida ou contundente vinculada ao debate de questões de interesse público. Daniel Silveira é multado em mais de 400 mil reais pelo não uso da tornozeleira eletrônica, fala Rafael Procópio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado Daniel Silveira deverá pagar uma multa de 405 mil reais por descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça. Na decisão, o ministro ressalta que a concessão da graça pelo presidente Bolsonaro aos crimes pelos quais Silveira foi condenado não anula as infrações cometidas anteriormente. Foram contabilizadas 27 transgressões e multa de 15 mil reais por cada uma delas. Para que seja garantido o pagamento desse débito, Moraes ordenou o bloqueio das contas do parlamentar ao Banco Central, além do bloqueio de 25% dos vencimentos pagos pela Câmara dos Deputados. Além disso, o ministro também manteve o uso da tornozeleira eletrônica e deu 24 horas a partir desta terça-feira para que o deputado se apresente ao órgão responsável para a substituição do item que está inoperante. Na segunda-feira, a defesa de Daniel Silveira pediu ao ministro que retirasse a necessidade do uso da tornozeleira, alegando que ela está desativada desde 17 de abril por falta de bateria. Depois das denúncias de regalias, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é transferido. Vai para Bangu. Fala aí, Marco Sadoc. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, já está em uma unidade de segurança máxima e vai ficar 10 dias isolado dos outros detentos depois de vistorias encontrarem regalias no batalhão especial prisional, onde o político cumpria pena. Além dele, outros cinco detentos foram levados para o complexo de Jericenó, na zona oeste do Rio. Os presos terão direito a duas horas de banho de sol por dia. A polícia militar determinou a abertura de um inquérito para apurar a entrada de objetos proibidos, como celulares e comida importada. A defesa de Cabral disse que não houve processo administrativo disciplinar para a elucidação dos fatos. O batalhão especial prisional terá que cumprir uma série de medidas determinadas pela justiça, como uma interdição parcial, diante das irregularidades encontradas no local. Passa na Câmara o projeto que endurece as penas para crimes cometidos contra crianças. Andresa Busani. O projeto de lei que torna crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro após ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta batizada de Lei Henri Borel também estabelece medidas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas sofreu alterações quando foi analisado pelo Senado. A maior parte das emendas foi aprovada. A proposta usa a Lei Maria da Penha como referência para a adoção de medidas protetivas, procedimentos policiais ilegais e de assistência médica e social. Entre as mudanças está a proibição da conversão da pena em cesta básica ou em multa de forma isolada. Henri Borel foi morto dentro de casa aos quatro anos de idade em março do ano passado. A mãe, Monique Medeiros, e o ex-vereador Jairinho respondem pelo crime. A polícia de Minas Gerais identifica a ossada encontrada em meia-lama da tragédia de Brumadinho, fala a Tayhane Ribeiro. Mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande BH, é identificada pela Polícia Civil. Trata-se do engenheiro de produção da mineradora, Luiz Felipe Alves, que tinha 30 anos quando a estrutura colapsou em janeiro de 2019. A vítima foi encontrada na área de buscas pelos bombeiros na segunda-feira, identificada pela Polícia Civil por meio da arcada dentária. 270 pessoas morreram na tragédia da Vale e, até agora, 265 foram identificadas. Outras cinco vítimas seguem desaparecidas. O vazamento do rascunho de uma decisão da Suprema Corte americana que derruba o direito ao aborto se torna alvo de investigação. Ontem, manifestantes voltaram a sair às ruas contra e a favor da mudança na lei sancionada nos anos 70. Arthur Queiroz tem os detalhes. A Suprema Corte dos Estados Unidos dá início a uma investigação para descobrir de onde vazou o rascunho de uma decisão que pode derrubar o direito constitucional ao aborto. O inquérito foi anunciado pelo presidente do tribunal, John Roberts, que confirmou a autenticidade do documento publicado pela imprensa americana nesta segunda-feira. Minutos após o vazamento, grades foram colocadas no entorno do prédio da corte, em Washington, onde a segurança também foi reforçada para conter eventuais protestos, que têm acontecido, em diversos pontos do país, por pessoas a favor e contra a medida. O rascunho reverte uma decisão de 1973 e reforçada, em 1992, que garante proteções constitucionais federais dos direitos ao aborto. De acordo com o documento, o argumento da maioria seria de que a decisão não tem raízes firmes na história e nas tradições do país. Falando sobre a guerra, vários serviços públicos de Lviv, no oeste da Ucrânia, são interrompidos após novos bombardeios da Rússia. O governo de Volodymyr Zelensky acusa as Forças de Segurança do Kremlin de ter atacado usinas de energia elétrica e estações de tratamento que distribuem água para as cidades do entorno. Ainda de acordo com as autoridades ucranianas, os bombardeios realizados durante a madrugada teriam deixado cerca de 50 civis mortos na região de Donetsk. Em videoconferência, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que vai reforçar a ajuda militar ao país, enviando armas, tanques e outros equipamentos, e que vai seguir assim até que ninguém ouse, nas palavras dele, realizar novos ataques. Palmeiras goleia e se garante nas oitavas de final da Libertadores. Fala Maurício Ferreira. O técnico Abel Ferreira comenta recordes estabelecidos pelo Palmeiras após nova goleada na Copa Libertadores. Com o 5 a 0 sobre o independente petroleiro, o Verdão chegou a 20 gols nessa edição do torneio e certamente quebrará a marca de 21 bolas na rede só na fase de grupos, estabelecida pelo River Plate em 2020. Eu não ando à procura de recordes, nem de... é consequência isso. Eles sabem que eu disse ao intervalo, disse que o nosso objetivo para esta segunda parte é fazer o maior número de golos possível e manter a nossa baliza a zero. O que eu passo aos jogadores é o que eu me cobro a mim mesmo. Eu quero ser melhor a cada dia. O Palmeiras também detém a maior invencibilidade como visitante na Copa Libertadores. São 18 jogos sem derrota fora de casa e 20 se levarmos em consideração as duas finais contra o Santos no Maracanã e contra o Flamengo em Montevideo. Futebol com Milton Neves Oferecimento Cicred Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Cicred Gente que coopera, cresce Casa do Construtor Aluguel de equipamentos Ligue 0800 200 02 17 E Safra Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS É na Safra Financeira Fala Milton, bom dia Oi Megali Como é que vai Megali? Olá Sheila Bagalhães Que elegância na internet Muito bom dia Ellen Garcês Brown Grande apresentadora de rádio e televisão também Mas ontem o Palmeiras goleou um coitadinho de um time lá do Oriente Petroleiro na Bolívia Aqui foi oito ontem foi cinco Esses times não tem condição de jogar na Libertadores América e eu vou explicar Pela Libertadores América o The Strongest goleando o Atlético Paranaense por 5 a 0 Ô Petralha O que que houve? O teu time não perde de cinco pra ninguém há muitos anos E o América Mineiro? Até que fez um golzinho no Galo O Galo parou com essa empatação dele Entendeu? Tá jogando mas porque sabe que é o melhor time da América do Sul O Hulk já fez gol etc Atlético Mineiro 2 América Mineiro 1 E tivemos ainda meus amigos o Ceará goleando o Laguaira 3 a 0 Lá é Fortaleza não tem conversa não E na Série B do Brasileiro o Bahia em casa goleou Londrina 4 a 0 Londrina saiu lá do norte do Paraná foi longe lá em cima na Bahia e tomou de 4 a 0 Vamos aos jogos de hoje agora Talheres 0 Flamengo 2 Deportivo de Cali 1 Corinthians 0 E na Sul-Americana Atlético Goianense Defensa e Justiça 1 a 1 E Fluminense Júnior Barranquilla 1 a 1 também Um grande abraço pra vocês Grande quarta-feira e futebol A bola não para nunca No Grupo Bandeirantes de Rádio Na Rádio Bandeirantes E na Band News FM do Caçapa Caçapa Que slogan bonito Que marcação bonita Do nosso narrador Marcelo Duó A Bandeirantes de Rádio 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 Bandeirantes